Tá aí, esse aparelho vai vir aqui pra dentro dessa caixa, tá vendo? Nessa caixa a gente vai pegar aquele pau e fincar aqui. E aí, a cerca elétrica tá aqui, o aparelho vai ficar aqui. Vai fazer um buraco aqui depois e eu vou colar um acrílico pra gente ter acesso a esse visor, que a gente sabe a voltagem e o aterramento como é que tá. Tchau, tchau. Vamos prender as tábuas pra poder parafusar a caixa, né? Enquanto esse bateria tá carregando aqui, ó, ela acabou, me deixou na mão. E eu não sei onde eu enfiei a outra. Então, ó, mochilinha nas costas, bora sentar ali pro almoço e ir lançando as atualizações zootécnicas, partos, secagens, aproveitar o tempo. Galerinha, tá? Você até se jocou a cara, hein? Acho que tem um ímã, tá vendo? Segura. Não, certinho. Ah, neném. Aí, ó. Volte. Depois que a gente arrumar isso aí, não... Nossa, tira essa chapa aí, Marinho. Aí a gente parafusa a caixa ao contrário, olha aqui. Esse buraco é pra sair o cabeamento. Onde que ele ficou? Pra cima. Parabéns. Parabéns. Põe lá um aparelho aqui, põe um aparelho pra gente ver. Tá bom. Vai, pode ir. Aham. Parabéns encasados. Provado? 100%. A gente, né, agora é desfazer a bobagem aqui que eu tinha feito. A gente, né, agora é desfazer a bobagem aqui que eu tinha feito. Os três furos. Um pra passar o choque que vai pra cerca. Outros dois são o aterramento e a haste de teste do aterrômetro que vai mostrar aqui. Entendeu? Então, por isso que eu passei os dois separados do choque, pra não haver interferência de um com o outro. E aí, será que ficou bom? Será que ficou bom? Abre a porta da esperança. Olha aí, galera, como é que ficou ajeitadinho. Aterramento passando junto. Segue daqui, vai pra haste. Fio de choque desse daqui vai aéreo lá pra cerca. Eu preferi não enterrar pra não correr risco de qualquer tipo de interferência. E agora é hora de dar aquele tapa pra dar um rolé no fim de semana com o seu aparelho de choque. Passando aquele restaurador de plásticos. Show de bola! Vamos lá! Tadinho, ele ficou tanto tempo no sol que agora a gente vai dar um trato especial nele. Olha aí, dando aquela limpeza. O aparelho ainda tá desligado, viu, pessoal, da energia elétrica. Amanhã eu tenho que trazer um cabo, PP, bonitinho, pra gente fazer uma instalação. Toca a música aí, DJ, enquanto limpa. Toca a música. Ficou bom, meu irmão. Esse aí é pra revitalizar, eu acho. Aqui, como vê, se eu não chico. Você vai pegar uma loja lá no centro de trem portário, de carro. A gente tem muita coisa. 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 Tudo certo pra ir pra casa. Agora só falta dejeitar a tralha. A gente tem muita coisa. 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 A gente tem muita coisa.